Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira dia 7 de outubro com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre o Twitter que viu as ações da companhia despencarem 20% ontem ao longo do dia. Isso aconteceu porque alguns portais cravaram que nem a Apple, nem o Google, nem a Disney e possivelmente nem a Salesforce tem mais interesse em comprar a empresa, o que serviu como um balde de água fria para os investidores que estavam ali achando que a venda ia ser fácil. Antes de ontem o Twitter disse que queria fechar a venda da companhia até o dia 27 desse mês para isso já entrar na divulgação dos resultados do último trimestre fiscal, mas parece que eles vão ter que esperar mais um pouco, já que tudo indica que as empresas interessadas saem correndo depois da primeira negociação. E agora o assunto é o Instagram, que de acordo com o Kevin Seastron, que é o CEO da rede, já tem mais de 100 milhões de usuários ativos diariamente lá nos recursos Stories que eles copiaram no Snapchat. Esse dado apareceu num papo que o Buzzfeed bateu com o Kevin Seastron para celebrar os 6 anos de existência da rede social e a conversa inclui algumas reflexões interessantes sobre a timeline fora de ordem que eu odeio até hoje, a ferramenta de combate aos Trolls e o futuro do Instagram de uma forma geral. Se você quiser ler o papo completo é só pegar o link aqui na descrição do episódio e lá no loopmartinal.com. E falando em apps de fotos, ontem o Prisma foi atualizado para o iOS, esse é aquele app que aplica filtro de obra de arte em fotografia e agora ele também consegue aplicar os filtros bem legais deles em vídeos, o que era um pedido antigo da galera. Por enquanto esse recurso só está disponível na versão do Prisma para iPhone e quando isso aparecer para Android também eu conto para vocês, mas eu deixei aqui na descrição o link para o Prisma Beta lá na Play Store que pode receber o recurso antes da versão final, então vale deixar na manga aí também. Ontem o LinkedIn lançou uma ferramenta bem interessante chamada Open Candidates que permite que as pessoas sinalizem para os headhunters e recrutadores de empresas que elas estão procurando outro emprego de uma forma secreta, evitando assim uma situação constrangedora no emprego atual. Num primeiro momento o Open Candidates vai ficar disponível nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Austrália, mas de acordo com o TechCrunch ele deve ser lançado em outros países também até o final do ano. Agora deixa eu falar sobre aquela polêmica envolvendo o Yahoo Mail que eu venho comentando aqui nos últimos dias. Depois do escândalo de privacidade e de repercussão que esse caso tem gerado, dois oficiais do governo americano conversaram sob condição de anonimamento com o New York Times e disseram que o Yahoo foi obrigado legalmente a desenvolver a ferramenta de espionagem, que era uma adaptação da ferramenta de detecção de spam da companhia e foi proibido de falar publicamente sobre isso. O que essa ferramenta fez foi procurar por uma assinatura digital específica como parte de uma investigação ligada ao terrorismo e ela não está mais ativa, o que indica que ou ela deu resultado ou o governo mandou o Yahoo fechar a coisa toda por algum motivo. Seja como for, a decisão de espionar 100% dos usuários de um serviço sob a chancela da segurança nacional é exatamente o tipo de coisa que as empresas de tecnologia vêm tentando impedir o governo americano de fazer, e parece que o Yahoo foi obrigado a criar esse precedente perigoso, o que representou uma derrota para todas as empresas e usuários de tecnologia. E agora o assunto é aquele Galaxy Note 7 substituído que pegou fogo no avião antes de ontem lá nos Estados Unidos. De acordo com o The Verge, o episódio já está sendo investigado muito de perto por alguns órgãos regulatórios lá do país, e a ideia é concluir esse processo o mais rápido possível para ver o que a Samsung pode fazer daqui para frente. Ainda sobre a Samsung, a empresa anunciou que comprou a Vive, também conhecida como a companhia formada pelos criadores da Siri. Quem escuta o loop matinal todo dia deve se lembrar de quando falei sobre a Vive no episódio 137, mas para quem não se lembra é o seguinte. Esses caras desenvolveram a Siri, que acabou sendo adquirida pela Apple, e pouco tempo depois eles saíram da Apple para fundar uma empresa nova, que é a Vive. Em maio desse ano, eles apresentaram um assistente virtual novo, bastante evoluído e bastante inteligente, que inclusive pode se integrar com qualquer sistema de terceiro e objeto conectado também, e agora tudo isso pertence à Samsung. Num papo com o TechCrunch, as pessoas envolvidas nesse acordo disseram que a Vive vai continuar existindo como empresa independente, mas que a tecnologia deles vai ser integrada aos produtos da Samsung, o que é uma ótima notícia para quem usa dispositivos da companhia. E falando em inteligência artificial, deixa eu dar uma dica de leitura interessante e meio assustadora que pintou lá no The Verge ontem, e que vai soar extremamente familiar para quem já viu a série Black Mirror. Ontem o Verge publicou uma matéria sobre uma mulher que perdeu o melhor amigo, ele faleceu, e ela reconstruiu a personalidade dele num bot usando inteligência artificial para seguir conversando com ele. Com a ajuda de alguns amigos programadores, eles criaram um banco de dados gigante, com milhares de mensagens e e-mails que eles trocaram com esse amigo ao longo dos anos, e o resultado foi essa versão digital dele. A matéria explica o processo de criação do bot e também mostra o histórico das mensagens e das conversas com ele, e eu deixei o link aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, caso você queira ver. Eu, hein? E agora eu vou falar sobre a Apple, que parece ter lançado por engano uma espécie de mini-agência de publicidade, chamada The Orchard, que significa o pomar em português. As primeiras notícias a respeito desse assunto mostraram que a Apple está procurando 10 pessoas, entre diretores de arte, redatores e profissionais de planejamento, e divulgaram o link para um site bem estranho, na verdade, que convocava as pessoas criativas para trabalharem nesse programa. Ontem, durante o dia, esse site foi retirado do ar, o link aponta agora para a home do site da Apple, mas as vagas de emprego seguem abertas, eu deixei o link para elas aqui na descrição, caso você queira se candidatar. Ainda sobre a Apple, ontem o Mark Gurman, lá da Bloomberg, publicou uma matéria dizendo que quando o campus novo da empresa ficar pronto, as equipes que trabalham na Siri, no Maps, no iCloud, no Apple Pay e em algumas partes do iTunes e do Apple Music, essa galera toda não vai para lá, e ao invés disso eles vão passar a trabalhar todos juntos lá no campus atual. O Gurman também disse que a Apple vai reorganizar a estrutura de computação de nuvem da companhia para um sistema próprio chamado Pi, ou seja, a Apple Pi, e tanto essa decisão da mudança de servidores quanto a decisão de juntar, todas as equipes de serviço da nuvem foram tomadas para ver se a Apple consegue acelerar a evolução dessas plataformas para correr atrás do tempo perdido frente à concorrência. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem uma grande polêmica explodiu envolvendo a App Store depois que um desenvolvedor foi banido, sem aviso e, segundo ele, por engano. O desenvolvedor em questão é o blog Dumpo Pesco, responsável pelo aplicativo Dash, que é um dos apps mais famosos e mais usados por programadores para desenvolver, catalogar e pesquisar APIs de mais de 200 linguagens e ambientes de programação. O banimento dele aconteceu quando ele fez um pedido para migrar a conta dele de uma modalidade para outra lá no sistema de desenvolvimento da Apple e isso aconteceu sem aviso. Ele acordou e descobriu que tinha sido bloqueado. Aí ele entrou em contato com a Apple para tentar entender melhor o que tinha acontecido e ela falou que ele tinha sido banido por ter feito diversas vezes reviews falsos do app dele e de ter praticado outras atividades fraudulentas, o que ele jura nunca ter feito. Como o Dash sempre foi usado pela maioria dos desenvolvedores de destaque lá na App Store e na Mac App Store, esse caso tem ganhado bastante atenção, com todo mundo acusando a Apple de ter feito bobagem e, como resultado disso, até o Phil Schiller entrou no papo. Ele disse que revisou a situação toda e decidiu manter o banimento dele de forma final e irrevogável, o que mostra que um dos lados não está contando a história inteira, o negócio vai se esperar para ver quem é. Agora eu vou falar da Foxconn, que segue comprometida com a ideia de substituir os seres humanos por robôs lá na linha de produção dela. Ontem o DigiTimes disse que a companhia já tem mais de 40 mil robôs funcionando nas fábricas deles lá na China, o que tem gerado um impacto enorme na produção de tablets e telefones. Em maio desse ano a Foxconn já tinha anunciado que por causa dos robôs ela já tinha conseguido substituir mais de 60 mil funcionários, isso numa fábrica só, e o DigiTimes disse que a Foxconn tem conseguido fabricar coisas de 10 mil robôs por ano, o que mostra que não deve demorar muito para que eles sejam a maioria na força de trabalho da empresa. E falando em automatização de trabalho, pintou lá no site da Bloomberg uma entrevista com o CEO da Didi Shushing, que é tipo um Uber da China, só que é ainda mais poderoso, aliás eles compraram a operação do Uber na China. Nessa entrevista o CEO da empresa diz que eles estão desenvolvendo carros autoguiados, o que na verdade não chega a ser uma grande surpresa, mas mostra que definitivamente o futuro dos motoristas de carro de serviço, sejam eles táxis ou caminhões, está com os dias contados. E por último hoje, eu vou falar do evento Oculus Connect, que rolou ontem lá na Califórnia e marcou o anúncio de um produto novo feito pela Oculus, que vai ficar ali entre os headsets imersivos básicos que só acomodam os celulares, e os headsets mais parrudos, tipo o Oculus Rift e o HoloLens da Microsoft, que não dependem de mais nada para funcionar. Esse produto novo, que ainda não tem nome, vai funcionar também de forma autossuficiente, e ao mesmo tempo vai ser um pouco mais limitado do que os headsets topo de linha, e vai ser voltado para um público que tem interesse em realidade virtual, mas não queira gastar os tubos para entrar nessa brincadeira. Para tentar democratizar ainda mais a realidade virtual, a Oculus desenvolveu algumas adaptações que baixam bastante os requerimentos mínimos dos computadores para rodar o Oculus Rift, o que é uma ótima notícia para o mercado como um todo. Ainda no evento de ontem também foram anunciadas diversas novidades sociais para a plataforma, como, por exemplo, os avatares mais completos e interativos, salas digitais para a galera, sei lá, ver filme junta, por exemplo, mesmo que cada uma pessoa esteja num canto do mundo, e por aí vai. Completando os anúncios de ontem, o Oculus Touch, que é o controle do Oculus Rift, ganhou preço e data de lançamento, ele chega dia 6 de dezembro custando 200 dólares, e foram anunciados também os fones de ouvido da Oculus, que vão chegar custando 49 dólares, e um browser imersivo, para que a galera consiga navegar pela internet enquanto usa o headset. Se você quiser saber mais sobre os anúncios de ontem e ver os vídeos dessas coisas funcionando, eu deixei aqui na descrição e lá no loopmatinal.com diversos links das coberturas do evento. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou! O desenvolvedor em questão é o Bogdan Popesco, repos... Eu acerto o Bogdan Popesco e erro responsável. Ontem o DigiTimes disse que a companhia já tem 40 mil robôs funcionando nas vábri... Nas vábricas... Vábricas Fárias. Vábricas Fárias. Vábricas Fárias. Vábricas Fárias. Vábricas Fárias.